Boa tarde para todo mundo. Hoje, então, nós iremos estudar sobre... Vamos começar o livro 2. É o capítulo 6, certo? Nós finalizamos na aula passada sobre Napoleão. E a gente finalizou com o congresso de Viena, todas aquelas estruturas... Todas aquelas estruturas, aqueles congressos que eles fizeram depois da Era Napoleônica. Redividiu a Europa, tirou vários locais que eram dominados pelo Napoleão. Mas agora, a gente vai sair um pouco de Europa e África e a gente vai vir aqui para as Américas. Para quem ainda não entendeu, vamos lá, vou de novo. Quem não sabe ainda e errou na atividade avaliativa de geografia... Continentes, existem três. Temos três Américas de continente. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Divisão de regionalização por fatores culturais e históricos. Nós temos dois. É a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Teve gente que fez confusão. Hoje nós... A gente está em história. Aí hoje a gente vai aprender sobre a América Espanhola, tá? Sobre toda essa região, então, que não foi Portugal que dominou mais a Espanha. Tá que assim, apesar de ser considerada a América Espanhola, Alguns territórios aqui foram dominados pela França, mas foi conquistado primeiramente pela Espanha, tá? Por mais que eles tenham sido colonizados de fato pela França, ou pela Inglaterra, ou pela Holanda, e etc. Eu não pretendo finalizar o capítulo de Norte, que é muita informação. Eu até poderia, pelo tamanho do capítulo. Mas é muita revoltazinha e eu decidi dar uma enxutada. Vocês podem ir anotando, viu? Podem ir grifando no livro de vocês. O meu livro está aqui, ó, todo grifadinho. Eu sou péssima grifando. A gente grifa a parte principal, né? Eu grifo quase tudo! É uma outra palavra que eu não grifo. Não ajudei nada o quê, Bianca? Não sei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Vixe, esqueci de um negócio. Independência da América Espanhola, então, que a gente está falando, tá? Para início de conversa, é bom que vocês saibam que essa América Espanhola, então, ela foi primeiramente colonizada pela Espanha, como vocês sabem. Tá, Bianca quer saber isso em geografia. Por isso é que eu falei que a gente está nessa história. Ela quer saber por que a gente tem que estudar clima de vegetação nos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos é uma grande potência e clima, vegetação, relevo, tipo de rios, influenciou nessa grande potência. A gente vai ter que estudar isso. Entendi. Voltando para cá, colonização espanhola. Não estamos falando dos Estados Unidos. Não estamos falando mais de 13 colônias. As colônias já foram independentes, elas já passaram por todo aquele processo. A gente já estudou isso. Aqui, agora, é a parte mais embaixo, tá? Que seria considerada, então, a América Latina. Então, eu esqueci de mudar algumas coisas. Ela iniciou, né? Logo que, diferentemente, por exemplo, da colonização portuguesa, que apesar de ter parado nas terras brasileiras, né? Que hoje seria o Brasil. Em 1500, a colonização só começou em 1530, né? Diferentemente, na Espanha, assim que eles encontraram as terras das Américas, logo eles já começam a colonizar. Eles não vão conseguir colonizar tudo, porque é muito território. A França, a Espanha nem tem todo esse número de gente, né? Pra colonizar aqui. Mas, eles dizimam aquelas... as populações nativas, os incas, os maias, os aztecas. Vários deles foram diz... e outros grupos indígenas vão ser realmente dizimados pelos espanhóis, tá? Isso daqui tá tudo no livro. Então, assim, precisa copiar? Não necessariamente, é mais fácil grifar, tá? Eu até tirei com as mesmas palavras. E aí, começa, então, a dominação da América. Ele tem uma dominação tanto na América do Norte, ali México pra baixo, né? Quanto aqui na América do Sul. E ele divide esse território como? Como vicerreinos e capitanias. e capitanias. Então, eram as regiões, né? Que eram divididas as... Eu não consigo ver se tá na luz. A minha é uma tiarinha. Vamos voltar pra cá. Então, aí ele dividia toda a terra, porque era uma terra muito grande, até pra administrar. Mas eles tinham uma boa estrutura política, uma boa estrutura colonial, tá? Em que cada um desses reinos e vicerreinos e capitanias, eles eram bem administrados por pessoas bem próximas ao rei. Gente, eu acho que tá tendo uma obra aqui na rua da minha casa. Então, tá com um barulho danado de serragem, tem um caminhão dando rei em algum lugar aí, apitando. Então, se vocês escutarem esse tipo de som, é isso, tá? Ué? Ok. Eu trouxe aqui pra vocês, né? Mais ou menos, eu achei esse slide, achei que era interessante, porque ele mostra bem... É um slide, na verdade, que eu achei na internet. Os reinos, né? Como eles eram divididos. Então, órgãos instalados nos centros mais desenvolvidos da América. Ai, falei de... Nós temos os vicerreinos. Cada vicerreino com uma região e também podia ter um nome, por exemplo. Nós temos Nova Espanha, Nova Granada, o Peru. Que nem é só o Peru, né? Porque ele configurava a região do Peru hoje, da Bolívia e parte da Colômbia, tá? Nós temos o Rio da Prata, que pega todo o Paraguai, Uruguai, Argentina e essa região, né? E trabalhava bastante com pecuária. E nós temos essas capitanias gerais, em que seriam outras localidades menores, né? Pra proteção. Nós temos o Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Então, tudo isso são estruturas. Também tá no livro de vocês, tá? Agora, isso aqui é importante. Eu sei que esse slide aqui ficou esquisito. Vocês não conseguem ver direito, talvez. Todas as fotos que eu colava aqui saiam assim. Ou cortavam, alguma coisa. Mas vocês podem fazer de vocês no caderno de vocês ou em algum outro cantinho. Primeiramente, a estrutura social dessa América Espanhola, ela era sem mobilidade social. Pouquíssimas pessoas conseguiriam mudar da sua camada social por diversos fatores. Um deles é porque era lei. Meio que isso. Eles também não tinham direitos. Então, mesmo as pessoas da elite, mesmo as pessoas ricas, mesmo os comerciantes, não poderiam estar... Deixa eu ver se eu tô gravando, que eu esqueci se eu tô fazendo isso. Eles não poderiam estar... Tô gravando. Vou voltar lá, tá? Só parei porque eu esqueci que eu só tava gravando. Eles não poderiam... Ah, tá. Não poderiam ser nenhum tipo de liderança no governo. Então, a pessoa tinha importância, tinha influência na sociedade ali, mas não poderia ter nenhum tipo de direito. E a classe baixa, então, não tinha direito nenhum. Em compensação, tinham vários deveres. Por exemplo, pagavam altas taxas, impostos bem altos pra coroa da Espanha. Tá? E aí nós temos a estrutura social, que vocês podem começar a grifar aí na página 5. Primeiramente, no topo da pirâmide social, nós temos os peninsulares, ou também conhecido como chapetones. Vocês já devem ter estudado isso ano passado. O meu tá assim também, hein, João Antônio? Vocês já devem ter estudado isso ano passado. Mas, essas pessoas quem eram? Eram espanhóis, tá? Que vinham aqui administrar a região. Eu posso falar aqui porque essa região, por exemplo, do Mato Grosso do Sul que a gente tá falando, que a gente mora hoje, era da Espanha, de início, né? Então, a gente seria também colonizado pela Espanha. Essa região aqui. A gente vira Brasil mais pra frente, né? Vira de Portugal mais pra frente. Então, nós temos, né? Quando eu perguntar quem são os chapetones ou os peninsulares, pensa na península, na península ibérica, aqueles grupos, né? Que a gente já falou antes. Então, são as pessoas que são os espanhóis, tá bom? E eles é que vão administrar, de fato, o território. É um pequeno grupo e eles administram cargos políticos, cargos religiosos, os militares. Então, eles é que administram tudo de acordo com o viés da coroa espanhola. Então, eles estavam ali a serviço da coroa. A Bianca perguntou o que tá escrito em azul nas pirâmides. Bianca, é melhor você, mais do que você se apegar a essa aqui, É melhor você se apegar, na verdade, ao livro. Tem os termos mais corretos, tá? Eu tive muita dificuldade de achar a pirâmide social pra vocês que desse pra ler e por algum motivo não tava saindo nos slides. Mas se apega no livro, página 5, pode fazer a sua própria pirâmide social. Então, quando eu falar quem são os peninsulares e chapetones, esses grupos espanhóis que administravam as terras aqui da América Espanhola. Grupo 2, que é o segundo, né, na pirâmide social. Nós temos os crioulos. Quem eles eram? A gente aqui tem uma ideia dessa palavra crioulo como algo negativo, de uma certa forma, né? Ou como algo de alguém que é misturado. Mas, na verdade, pra eles, na América espanhola, o crioulo era o descendente de espanhol, então ele era branco, que vinha e nascia aqui. Por exemplo, sei lá, a família do João Pedro era espanhol, né? Então, ele era um chapetone e tudo mais. E aí, quando ele nasceu, ele nasceu já aqui. Talvez ele não teria, provavelmente ele não teria os mesmos direitos, tá? Então, muitas pessoas até tentavam fazer com que seus filhos nascessem lá. Gente, o único fator dessas pessoas era que eles não tinham nascido lá, eles nasciam aqui. Então, eles eram considerados crioulos, tá? Filhos de espanhóis nascidos na América. A maioria detinha poder econômico, pelo menos, já que não poderia ter um poder político, já que só quem nasceu na Espanha poderia ter cargos políticos. Mas nem todos os crioulos eram ricos. Só era a maioria, tá? Então, eles eram filhos de espanhóis, brancos, nascidos na colônia. E aí, nós temos os mestiços. Por isso é que essas palavras aqui dos slides não estão muito boas. E mestiço com Z mesmo, viu, gente? Aqui tá errado. Porque é no espanhol. É um título. Então, você mantém com Z. Emulatos, tá? Então, são descendentes de espanhóis com índios, com negros. Era a maioria da população, certo? Pelo menos grande parte, né? Juntamente com os indígenas e africanos que tem a mais. Mas esses grupos, então, eles eram... Podiam ser... Ou de mistura... Precisamente mistura, né? Entre os espanhóis, os nativos, ou africanos que aqui viviam. Então, às vezes, a pessoa poderia ser filha de negro ou de índio e ser branco, né? Por algum motivo. E a última camada, nós temos os indígenas e os africanos. Era, de fato, a mão de obra desse grupo, tá? Essa mão de obra que vai trabalhar pela América Espanhola. E aí, nós temos os nativos, eles faziam, praticavam, né? Tanto a mita como a encomenda. A encomenda... Não é pra colocar a pirâmide desse slide no caderno. É pra fazer a sua pirâmide, que tá na página 5, porque ele coloca os termos certos, né? E aí, você pode fazer ou no caderno ou no livro, mas tem que ter algum lugar que você possa visualizar pra hora de estudar, tá? Não copie esses aqui, porque os nomes não estão corretos de acordo com o que se usa de fato. Tá bom. Então, o que era a encomenda, né? Era esse sistema de exploração que os espanhóis faziam, no trabalho indígena. Os ativos trabalhavam ou pagavam impostos para os encomendeiros, que eram os... pessoas que cobravam, né? Pra Espanha. Que, em troca, lhe davam proteção e educação religiosa. Então, era uma forma deles se manter vivos. Tá bom? Aí, fatores econômicos. Os principais fatores econômicos. Como eu já falei várias vezes, diferentemente de Portugal, quando chegou no Brasil, eles não encontraram ouro logo de cara, eles demoram muito tempo a encontrar ouro, a Espanha encontra ouro muito rápido. Principalmente porque os impérios aqui dessa região, eles já tinham uma boa produção com ouro, né? Já fabricavam bastante. E eles fizeram acordos, exploraram, subjugaram. Vários grupos indígenas e nativos em que eles puderam extrair o ouro fortemente, né? E tinha agricultura e a pecuária sempre de exportação, tá? Elite crioula. Como a gente falou, apesar de eles serem, o crioulo, né? Eles serem um grupo que era... Pessoas, né? Filhos de espanhóis, eles não eram de fato. Então, eles tinham deveres, como eles pagavam altos impostos por terem dinheiro, tá? E muitas das terras serem deles, mas eles não tinham poder nenhum. Todo esse dinheiro era meio que direcionado para a metrópole. Eles ficavam só chupando o dedo. A encomienda, né? O sistema espanhol para a exploração do trabalho indígena, tá? Que a gente já falou, né? Eles, então, também trabalhavam com esses encomendeiros porque o exército que protegia esses grupos eram deles também. Isso daqui não está no livro. Podem tirar uma foto. Eu trouxe por quê? A gente, teoricamente, tem que ter estudado no passado, mas eu não me lembro se a gente estudou. Então, eu resolvi trazer aqui para pelo menos dar uma recapitulada, né? Uma recapitulada. Nós temos, então, a Montanha de Potossi foi uma das regiões que mais se encontrou prata em toda a América Latina. Então, ela é muito importante porque ela dura muitos anos, né? De extração de minério de prata. E as cidades, elas vão se formando em volta dessa mina, tá? E aí, nós temos com isso a Mita, que ele até fala aqui antes. E a Mita era um acordo que eles tinham feito com os indígenas de subjugar os indígenas em que, durante vários meses do ano, de quatro a seis meses no ano, eles deveriam trabalhar de graça para a Espanha, né? Para que a sua aldeia não fosse destruída. Tudo isso por meio da extração, para extrair, né? Mais ferro, mais ouro, mais prata, desculpa, principalmente, né? Gente, eu tive um pouco de dificuldade de achar imagens referente à época que não fosse todo mundo pelado. Então, eu trouxe mais imagens de católicos do que dos próprios nativos, tá? E dos indígenas e dos grupos que viviam na região na época. A exploração. Não estamos falando aqui só da exploração das terras que aconteceu drasticamente porque o extrativismo mineral foi absurdo, mas também dos grupos que viviam aqui, os mestiços, os mulatos, os indígenas e africanos, eles foram intensamente explorados pelos espanhóis, tá? Para conquistar tudo o que eles gostariam. E você acha que eles aceitaram isso numa boa? Lógico que não. Começou a surgir diversas revoltas e levantes, né? Contra esses grupos. E aqui eu trouxe alguns para vocês. tá? Eles estão na página seis, sete, é, principalmente seis e sete, tá? Eu só diminuí um pouco. Essas revoltas populares, então, diversos levantes foram duramente sufocados pelos espanhóis. Eles começavam a se levantar, a criar movimentos contra os espanhóis e os espanhóis iam lá e massacravam eles. A maioria deles feita por lideranças incas, tá? Quem não lembra quem foi a civilização inca, assiste o... o vídeo do Grande Civilizações Incas. Muito legal. Então, peraí, que o Felipe levantou a mão. Mas justamente para eles serem muito explorados é que demorou para eles se revoltarem. Na verdade, desde o início, eles estavam se revoltando, sim. Eles estavam lutando pelo que eles estavam querendo, pela sua liberdade, mas não era tão fácil. O que acontece para que dê certo depois é que outros grupos vão começar a se unir, não vão ser grupos mais separados. A gente é muito mais forte unido, né? Fala, Felipe. É, professora, de que forma que eles eram explorados os nativos daqui? Tipo, eles queriam impor a religião deles neles? Era isso? Mas só isso que eles faziam? Bom, a gente está falando de exploração de quase no nível de escravizar esses grupos, né? Em que a maioria dos povos... A gente não teve isso no ano passado? A maioria dos povos, eles foram dizimados ou pela sua própria nação no geral ou porque... Ah, digamos a liderança os incas, por exemplo, era um império gigante, eles tinham muita estrutura financeira, eles tinham pessoas que lutavam até a morte várias pessoas e várias décadas de luta para voltar ao poder inca porque eles acreditavam na nação deles, acreditavam na cultura deles, acreditavam em quem eles eram, né? Só que os europeus tinham armamento muito melhor desenvolvido, né? Armamento mais... Mais lapidado, né? Tinha doenças que muitos deles não conheciam, então, quando chegavam aqui, esses grupos só de entrar em contato já pegaram uma gripe e morriam porque não tinha anticorpo para isso, né? Era muito comum esse tipo de coisa acontecer e aí acabou que foram sendo dizimados, enfraquecendo até que eles não sobraram mais. Por exemplo, teve até uma liderança em que uma coisa que aconteceu, eu falei sobre isso no passado, não sei se vocês estão lembrados, a gente estuda isso no sétimo ano, mas eles sequestraram a liderança, eu acho que era inca também, e aí fala assim, ah, se você encher essa sala aqui com ouro, a gente libera e na verdade eles pegaram o ouro e ainda mataram o cara e eles consideravam, né, esses líderes incas ou deuses ou descendentes dos deuses, então, para eles era uma coisa absurda, né, estar matando uma liderança desse jeito. Mas, conforme o tempo, eles voltam, né, a tentar se reestruturar, os incas e vários outros grupos vão buscar uma volta, né, desse movimento. Então, de 1742 e 1756, o líder inca, Atahu Alpa, que é esse cara aqui que eu trouxe para vocês, ele mobiliza, né, vários nativos e mestiços, aí não é mestiço com Z, aqui é mestiço com SC mesmo, que é tipo as misturas, né, vários grupos diferentes misturados que eram subjugados, né, se os outros grupos já eram maltratados, imagina esse aqui, para lutar contra a dominação espanhola, restaurar o império inca, então, a gente não está falando, por exemplo, do indio com o espanhol, do negro com o espanhol, a gente está falando do negro com o índio e etc, tá, que seria uma classe mais baixa, nesse sentido, não que eu considere isso de fato. para tentar, então, restaurar, né, o império inca e acabar com a mita, que era esse, que eles tinham que ficar muitos meses trabalhando de graça, enquanto a sua nação estava lá sofrendo sem conseguir eles cuidarem disso. Não dá certo, infelizmente. Aí, de novo, eles tentam em 1780 e aqui é um outro líder, tá, conhecido como Tumpac Amaru II, ele recebeu esse nome em homenagem a um outro líder inca, recebeu apoio de indígenas, mestiços e escravos. O que acontece é que aí eles enforcam, né, um chapetone, isso, a rebelião se espalha, cada vez mais as pessoas estão lutando em favor da sua, da diminuição, pelo menos, da grande força que a Espanha tinha sobre eles, mas o líder Tumpac Amaru II, que o nome verdadeiro, o sobrenome verdadeiro dele era Condor Canqui, ele é executado, né, em praça pública, ele é sequestrado, executado, para que ninguém mais se levante contra esses governos, tá. Mas aí, é só desse tipo de revolta que acontecia na colônia? Só dos povos mais baixos? Não. Nós temos alguns levantes também de crioulos, tá, também de pessoas ligadas a uma elite que queria ter o direito, já que eles tinham dinheiro, eles estavam administrando várias coisas lá, várias terras, várias agriculturas, vários grupos de, é, de extração de minério, então eles queriam também ter direitos, e não tem só deveres, entendeu? E aí eles começam vários levantes, que é esses movimentos de guerra. Então, primeiramente, né, contra medidas reformistas propostas pela coroa espanhola, em que eles vão sofrer bastante, porque cada vez mais a Espanha quer dominar mais e mais o território dentro lá, né, dessa região da América, controlar mais a questão comercial, fiscalizar ainda mais, porque eles queriam garantir que essas colônias não estavam roubando deles, entendeu? Nossa, a liderança, tá errada aqui, é, desagradando então as lideranças locais, eles queriam então ter cada vez mais direitos, né, de novo, essa liberdade, essa justiça que eles vão lutar, não é pra todo mundo, é pra eles. Acontece em 1749, né, os plantadores de cacau, na Venezuela, um dos primeiros, que são também crioulos e vão abrir um movimento, né, contra maior controle dos comércios, não dá certo. 1765, 1766, também no Equador. Gente, eu trouxe as regiões que são hoje, porque se a gente for pegar, e se pegar muito o nome da região como era antes, são outros nomes bem diferentes. É bom você saber, mas, mas pra você se situar mais ou menos onde a gente estava ali no livro, tá? Então, tô na página 6, pra 7, tá bom? Contra, então, o controle desses, ah, tá, contra o aumento dos impostos, porque cada vez mais eles querem aumentar os impostos pra esses grupos, que às vezes já nem tinha muito, porque, por mais que eles eram crioulos, nem todos eles tinham bem desenvolvido uma economia, uma indústria, uma economia, né, indústria, não tinha mesmo, de agricultura interna. Existe um filme muito bom sobre isso, que o nome dele é Bolívio. Eu vou ver, esqueci o nome, mas eu procuro pra vocês e falo. E vou dar uma assistida também como é que é, porque esse filme de época é difícil. Ok, 10 minutos pra acabar a aula, mas eu acho que eu tô acabando mesmo. 1781, então, acontece também um levante na Colômbia contra aumento de impostos. Tá vendo que eles vão aumentando impostos em vários grupos, em várias regiões, e a galera não quer isso, né? Com tudo isso, acontece gradativas crises, né, e enfraquecimento do poder da Espanha, porque as camadas baixas não queriam o poder da Espanha controlando daquele jeito. As camadas altas queriam ser liderança sem a Espanha ficar metendo o bedelho. Aí, outro fator é que depois do século XVII, as minas de prata começam um declínio, então começa a parar de achar tanta mina, tanto ouro ou tanta prata, né, como tinha antigamente. E a coroa cada vez mais, entrando um monte de guerra lá na Europa, querendo que essas colônias, até pra encontrar novas terras, querendo que as colônias da América bancassem essa guerra. O que é que gera com isso? Se ninguém quer pagar imposto, ninguém tem dinheiro como fazer isso. As pessoas não querem mais esse tipo de dominação. Vai gerando uma crise, né, um desgaste na própria liderança. Muitas crises sempre vão desgastar determinado líder. Pode não ser todo mundo. Algumas pessoas, por exemplo, os chapetones, gostavam, né, da liderança espanhola, mas era uma minoria. A maioria da população não estava satisfeita. E quanto mais crises, mais isso vai desgastar. E aí, isso acontece até hoje, né? Então, outro fator, a ascensão da Inglaterra. Cada vez mais a Inglaterra vai se fortalecendo, né, como uma grande potência mundial, como uma detentora de várias colônias. A Espanha estava com algumas dívidas, ela vai tentar pagar essas dívidas pra poder voltar a concorrer fortemente com a Inglaterra. Já que lembra, vocês lembram, né, ano passado a gente falou sobre isso? No Tratado de Tordesilhas, a Espanha e Portugal dividiam o mundo no meio de tão poderoso que eles eram, né? pras terras, ah, metade é meu, metade é seu. Então, a Espanha queria voltar a ter todo esse poder e eles iam ter que lutar com a Inglaterra e eles iam precisar de dinheiro pra isso, porque a Inglaterra já tinha uma estrutura muito boa, né? Tanto comercial, industrial, tinha boas colônias, colônias que desenvolviam bem. Quase todas as colônias africanas e asiáticas naquele período eram da Inglaterra. Tentaram, então, saudar as dívidas, né, pra combater o seu inimigo. Outro fator que gerou muita guerra é esse movimento liberal. Cada vez mais as ideias liberais vão sair da Europa e vão chegar aqui na América. Então, as pessoas que moram aqui vão ficar assim, liberdade, igualdade, liberdade individual, eu vou poder ter as mesmas propriedades e não vou ter que ficar pagando imposto altamente pra Inglaterra, pra Espanha sem que eu precise, sem que eu nunca mais veja esse dinheiro. Ah, eu gostei disso. Então, as pessoas vão cada vez mais falar, né, cada vez mais pras pessoas sobre os movimentos e as ideias liberais de igualdade e de governos locais, que era o que eles queriam, tá bom? Eles não querem mais que existam esses grupos, né, de outras nações mandando na região, tá bom? Todos esses fatores aqui, os que eu já falei antes, todas aquelas crises, levantes, movimentos, e esses aqui vão ser fatores importantes pra que comece um processo grande de várias independências. Porque, por exemplo, diferentemente do nosso país, no Brasil, que quando a gente se libertou de Portugal, a gente se tornou uma nação única, a Espanha, ela era dona de uma região enorme, desde a América do Norte até a América do Sul. Como ficou esse monte de paizinho? Então, a partir de agora, começa vários movimentos independentes de vários grupos que vão tentar a liberdade, tá? A independência. Nem todos eles vão tentar ser independentes logo de cara, mas isso vai se construindo ao longo dos anos, tá bom? Quando eles veem que não tem outra forma a não ser a independência. Eu trouxe aqui, né, um pouco de algumas lutas, né, pra vocês. E aí, o que que tinha, então? Cobranças excessivas, falta de liberdade de comércio e política, como que o comércio e a política interferem pra eles? Porque, por exemplo, eles não podiam fazer acordo com todo mundo porque só podia ser com amigos ou parceiros da Espanha. Outro fator, tudo que eles vendiam pra outras nações, eles tinham que pagar altos impostos, além de uma porcentagem que eles já pagavam de juros, entendeu? Então, eram várias coisas que eles tinham que ter que pagar pra metrópole. Pra eles, não era compensador, eles não queriam se livrar disso. ao ler, então, obras iluministas, né, falando sobre governos únicos, legítimos, e que o governo único e legítimo é apenas aquele que reflete os interesses da sua sociedade, é aquele que tem a participação dos representantes locais na tomada de decisão, então, eles não querem mais porque que outra pessoa de outro país, de outro continente, vai ter que cuidar das nossas leis. Não, a gente precisa, a gente, ter as nossas leis, conforme as nossas necessidades, relações coloniais passam a ser vistas como injustas, mas, essa injustiça aqui é pros crioulos, porque os crioulos vão falar, eu sou uma elite local, eu tenho poder, pelo menos, econômico e político aqui, porque é que eu não tô governando, então, ele vai achar injusto, entendeu? Ele que tá lendo, são os crioulos que tão lendo essas obras iluministas, os indígenas, os negros não tinham condições pra isso. Então, várias nações, vão, essas ideias liberais vão surgir daqui, tá? Ideias de independência dos terrenos americanos e da formação de novos estados autônomos na América. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu falei rapidamente, e às vezes eu desembarato falar. Se tiver dúvida, escrevam aí no chat. Por favor, escrevam os nomes de vocês também. Agora eu vou... Não acabou a aula não, viu, João Pedro? Não foge não. Se alguém tiver dúvida sobre alguma coisa, pode aproveitar e perguntar. Eu não vou fazer nenhuma brincadeira hoje. Na semana que vem, a gente estuda a página 8 e 9, que é sobre a Revolução dos Estados Unidos, a influência que teve para a gente e também a Revolução haitiana. Nossa, uma revolução importantíssima. Todo mundo... Ok, gente? Ninguém tem dúvida? Beleza. Nossa, estão entendendo tudo. Quero só ver, hein? E aí... E aí...